Música Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Farias e seu nome é Carvalho Nós somos diretores e roteiristas do filme Inabitável que participa do programa Perspectivas Brasil no Spotlight do Estética Short Film Festival Inabitável é um filme sobre medo é um filme sobre desesperança narra a história de uma mãe que busca por uma filha que está desaparecida essa filha é uma mulher trans esse é um filme sobre o Brasil de hoje um filme sobre o Brasil em representar uma grande ameaça para pessoas como essa mãe e essa filha ele nasce desse nosso desejo de falar sobre o futuro e o que o futuro guarda para essas pessoas é muito bom estar fazendo parte do Estética Short Film Festival a convite do Curta Quino Fórum nesse programa especial de filmes brasileiros e a gente espera que vocês tenham um ótimo festival tenham uma ótima sessão e abraço caloroso do Brasil tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho